Fala galerinha, beleza? Mais um videozinho para o canal. Matar o Berelder aqui agora. Matar ou tentar matar, né? Eu acabei de summonar ele. Tentar... Tentar o sarrafo no meninão aqui. Bloquei, nada... Certo, nada resolvido. Fada! Eu não posso lutar! Fada! Não! Não! Não, fada! Ele rots, espoio e fester. Exile, faça algo! E aí Vamos lá. Vamos lá. O PC está gemendo. Não dá nada não. O importante é matar o bichão. Ai, caralho. O PC está pedindo arrego. As bolinhas até tem câmera lenta, velho. Não morri, porque não era a hora. Ai, foi foda. Nossa, um segurou e o outro bateu. Foi de cara com o slow dele. Um segurou e o outro bateu. Ai foi lindo de se ver. Povardia pura ali, velho. Olha lá. Olha lá que o som não pode parar não. E pode ser arrombado. Vai ligar pela até umas horas que eu estou ligado. Vou perder mais um portalzinho. Ai depois eu mato ele. Eu acho. Ah tá, porque só tem mais dois portais. Ai, que por aí? Ai. Meu amigo, eu to dando o dash, é meia hora pra lá, ó. Meia hora e meia pra lá. Ah, vou esperar essa animação acabar. Meia hora e meia eu to apertando o dash pra lá, ele não vai nem nessa, tá ligado? Dá uma volta rápida, antes que ele sumou na outra bola daquela ali. Volta... Carguei... Só tem mais um portal aqui. Se eu morrer agora, eu me lasco. Finalizar mesmo, no final. E agora foi. Merda. Volta pra uma oferenda. Tchau. Super morto. Véi, não dropa essa waterline nem por dentro, cara. Tá nem com reza brava, véi. Não dropa. Ah, que dropou aqui. Meia. Pega mesmo. Ah, então tá, né? Então tá. Bom, matei o bichão. Vocês viram que... PCzinho gemeu até umas horas, mas morreu. O importante é matar o bichão. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha pra não aparecer. Valeu, tchau. Tchau.